Então, eu tenho aqui algumas coisas, nós falamos sobre esse tema de conexões com o propósito e a gente está num ambiente onde várias conexões foram feitas, pessoas que você nunca viu na vida já é amigo íntimo, já trocaram redes sociais, já trocaram cartões durante os almoços, o almoço, o jantar, a fé mas nós vimos também que o Senhor nos chama para conectar com o propósito o propósito dele, nós vimos que Deus te vê como um empreendedor do reino e não como um senhor tipo ou um senhor do ar que tem uma vida fragmentada e que nós devemos nos conectar com esse chamado de Deus você viu que você está conectado com uma rede global de empreendedores do reino e usou negócios como ferramentas para conectar pessoas com Cristo você não está sozinho nessa luta existe todo o ecossistema do mundo de empreendedores e nós precisamos nos conectar porque nessa conexão global existe uma riqueza incrível à disposição do reino de Deus nós vimos que conhecimento é bem diferente de sabedoria e quando nós não entendemos o que está acontecendo com a gente ou quando fazemos tudo certo e as coisas estão erradas a sabedoria nos leva a estar perto de Deus nós vimos que as relações revelam quem somos não são as nossas atividades nós vimos que o Pai ama as pessoas desestruturadas tanto quanto nos ama são chamados para conectar as pessoas com esse amor do Pai nós entendemos que precisamos nos conectar com um descanso que só tem estudar deixando de agir com a força do próprio braço nós vimos que nós nos conectamos nós precisamos nos conectar com o cenário econômico atual e as grandes oportunidades que o Pai tem dado a nós empreendedores, cristãos, brasileiros que vivem em um país tão abençoado por ele vimos que a persistência e a coragem de empreendedores que levavam o Cristo aos lugares mais difíceis do planeta levando a pessoa ao alimento básico para sobreviver levando liberdade a mulheres que são rendidas como objetos sexuais levando liberdade a pessoas vimos que existe um rio de vida que nasce do trono de Deus rio que se movimenta limpando todo o esgotamento que sujeira rio que flui no nosso interior para matar a sede e levar prosperidade a milhões de pessoas Vimos que o desenvolvimento do relacionamento com Deus, a partir de um quadro secreto de oração, e a ver que nos ouve em secreto, irá nos direcionar em todas as decisões. Vimos que precisamos nos conectar com o coração humilde, que abre mão do templo que investiu preparado ao alvo, em benefício dos outros. Vimos que existe uma estrutura tecnológica global que tenta copiar alguns atributos de Deus, como a onisciência, a onipresença e a onipotência, e como empreendedores do reino precisamos dominar essas tecnologias e usá-las para levar Cristo a todo mundo e não para colocá-las no lugar de Deus, no Deus verdadeiro. Nós somos chamados para construir estruturas abençoadoras que promovem a justiça de Deus e que honram o nome de Deus. Se levantam os novos cruzes e assumam a responsabilidade de governarem essa terra, transformando a escassez e prosperidade. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.